6 de dezembro de 2023, a temporada do futebol brasileiro chegando ao fim. O Inter entra em campo na noite dessa quarta-feira contra o Botafogo pela última vez no ano. E eu tenho visto alguns colorados nas redes sociais fazendo uma movimentação, dizendo para o Inter tirar o pé. Já que o Inter já garantiu vaga na Sul-Americana, não tem risco de rebaixamento, para dar aquela aliviada para o Botafogo e talvez prejudicar o Grêmio, que assim poderia não entrar diretamente na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano que vem. Mas isso não pode, por alguns motivos importantes, tanto desportivos, que o Inter ainda tem sim nesta última partida, quanto financeiros. Eu quero falar contigo nesse vídeo sobre a importância sim da partida contra o Botafogo na noite de hoje. E mais, também quero conversar contigo sobre Alain Patrick e Arangues, dois dos melhores jogadores do Inter nessa temporada, e que naturalmente, devido às boas atuações, tem atraído olhares, tem atraído interesses de outros clubes. Há sondagens pelos dois jogadores do Internacional. Então, eu apurei algumas informações em relação a isso, o que o Inter pensa sobre estas sondagens, o que o Inter pensa em fazer, caso cheguem propostas por Alain Patrick e Arangues. Enfim, um vídeo recheado de informações a partir de agora. Mas antes, já vou largar a barbada aqui. Presta atenção na dica. O Inter pega o Botafogo na noite de hoje, no estádio Beira Rio, um Botafogo em baixa, o Inter querendo vencer a sua quarta partida consecutiva. E acabar o Brasileirão com vitória, então a barbada é tu apostar em vitória do Inter com gol de Enervalência na noite de hoje. Entra lá na KTO, cria tua conta se tu ainda não tem, usando o cupom LENON, que aí tu faz teu primeiro depósito e tu ganha 20% de bônus. 20% extra pra apostar hoje no jogo do Inter, e é claro, em todos os outros jogos da rodada do Brasileirão. E tem mais, se tu já tem conta, não quer criar uma nova, a conta tá lá inativa, tu pode ativar ela, fazer um depósito e chamar a KTO no chat, dizendo que tu voltou com o cupom LENON. Tu também ganha 20% de bônus. Aproveita a barbada, mas tem que usar o meu cupom por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vamos lá. O Inter, então, enfrentou o Botafogo na noite de hoje, no estádio Beira Rio, em sua última apresentação no ano de 2023. E uma partida que, sim, tem aquele tom morno. Afinal, o Inter não luta por título, não luta por vaga na Libertadores, já tem vaga garantida na Sul-Americana e não luta contra o rebaixamento. Mas é, sim, uma partida importante por três aspectos. O primeiro deles é porque é a despedida de Johnny, um jogador que se mostrou muito importante nesta temporada, principalmente após o retorno de Eduardo Cudê. A partida de hoje marca a despedida do volante do Internacional. Embora o Inter ainda não tenha anunciado oficialmente, Johnny foi negociado com o Real Betis da Espanha, seis milhões de euros, podendo chegar a sete milhões de euros com alguns gatilhos. Então, hoje, ele veste pela última vez a camisa do Internacional, ao menos neste ciclo. Mas tem, obviamente, outros motivos que devem fazer o Inter, sim, entrar com tudo para esta partida contra o Botafogo, entrar também motivado para esta partida contra o Botafogo. Na noite de hoje, o Inter pode igualar a marca de 2014, onde, com a Bel Braga, encerrou o ano com quatro vitórias consecutivas. O Inter, neste momento, tem três vitórias consecutivas e pode igualar esta marca. Marca essa que não atinge há quase dez anos. Então, há, sim, este estímulo, esta motivação para acabar o campeonato, digamos, em alta, acabar com vitória diante da torcida. E o principal motivo que o Inter deve vencer na noite de hoje é que o jogo de hoje vale 27 milhões de reais. Sim, 27 milhões de reais. Esta é a premiação para o nono colocado do Campeonato Brasileiro. Se o Inter vencer hoje, garante esta premiação, garante os 27 milhões de reais. Se não vencer, pode acabar o campeonato até na 11ª colocação. E, ao invés de os 27 milhões, vai embolsar 20 milhões de reais. Então, há esta diferença de 7 milhões de reais entre o nono colocado e o 11º colocado. Então, acima de qualquer coisa, acima de despedida de Johnny, acima de bater uma marca importante que não alcança há quase dez anos, o jogo de hoje vale dinheiro. Dinheiro. Dinheiro importante. Então, sim, embora tenha um tom morno, um tom de partida tranquila, o jogo de hoje à noite vale, sim, coisas importantes. E agora vamos falar sobre a Lampatrique e Arangues, dois jogadores extremamente valorizados no Internacional, dois dos melhores jogadores do Inter durante toda a temporada. É natural que, devido às boas atuações, eles acabem se valorizando, despertando interesse de outros clubes. E a informação de ontem é de que Mano Menezes pediu a Lampatrique para o Corinthians. Que Mano Menezes quer contar com a Lampatrique já para 2024. Então, eu consultei a diretoria do Internacional, tentei buscar o que se fala nos bastidores sobre este jogador e sobre este interesse de Mano Menezes, que treinou a Lampatrique até a metade deste ano, digamos assim. E a resposta foi a seguinte, que não há chance nenhuma de que o Internacional não pretende negociar a Lampatrique, muito menos com outro clube brasileiro. A Lampatrique é visto como um dos pilares do time do Internacional. Ele é tratado, pelo menos no mercado nacional, como inegociável pelo clube. Então, chance zero de saída. Além disso, a Lampatrique negocia é uma renovação contratual antecipada com o Inter. Lembrando que ele tem contrato com o Inter até abril de 2025. E o Inter busca essa renovação até para valorizar mais jogador, dar um salário mais alto e também aumentar a multa, que hoje é de 5 milhões de euros. Então, chance zero. Mano Menezes vai ficar chupando o dedo lá pelo Corinthians. A Lampatrique não vai sair para lá. E a tendência é de que não saia para nenhum outro clube brasileiro. E a situação do Arangues é bem parecida. Ele conta, neste momento, com o interesse de clubes do Chile, do México e da Argentina. O Inter ainda não recebeu proposta oficial, só teve sondagens pelo jogador, ou seja, não há nada oficializado, não há nada de valores na mesa oferecidos ao Internacional, mas Arangues também é visto como imprescindível para a próxima temporada. Ele está nesta mesma barca, digamos assim, do Alain Patrick, como inegociável para a próxima temporada. Claro, inegociável é uma palavra muito forte, né, torcedor? Porque a gente sabe que se vier um valor absurdo, por exemplo, de um futebol árabe, o Inter não vai segurar o jogador. Mas, neste momento, o Inter não tem interesse nenhum em negociar Arangues. Ele é visto, junto com o Alain Patrick e Enervalência como pilar, como um dos pilares para a próxima temporada, para a temporada 2024. Então, sim, é natural, ainda mais em final de temporada, que haja interesses, é natural que tenha sondagens, mas não se preocupa, torcedor do Inter, que o Inter não quer negociar, não pretende negociar e não vai facilitar a saída de nenhum de seus principais jogadores. E antes do término do vídeo, eu já te convido a comentar aqui embaixo. Para ti, o que vale essa partida contra o Botafogo? Qual o teu sentimento? Qual o teu palpite para esse jogo? Tu tá nesse time de alguns colorados que querem que o Inter alivie para o Botafogo para talvez prejudicar o Grêmio? Ou o Inter tem que fazer a sua parte? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!